Aqui é o apartamento, aqui é aqui fora, está bem cuidadinho, o jardim, ali é o shopping, a Galeria Amor, tem uma entrada aqui, que é da cozinha, sai da cozinha, as janelas, as esquadrilhas de todos os prédios, de todos os apartamentos foram trocados, aqui a porta de vidro, e aqui é de parquê mesmo, é madeira mesmo, não é aquele adesivo não, aqui é janelas, eu achei que está bem cuidado, achei que está melhor do que nas fotos até, todos eles tem esse ar condicionado, acho que é aquele split até que você falou, que é usado não é de janela não, todos eles novinho, aqui a cozinha é pequena, mas está bem ajeitadinho, os armários estão em bom estado, é granito, aqui a bancada da pia, fogão, aí tem essa geladeira aqui de aço inoxidável no canto, um micro-ondas pequenininho, a geladeira está bonita, aí é aquela porta que eu te falei que sai, que sai lá para fora, tem mais um armário aqui, aí aqui a sala, ainda a sala, entra aqui, tem dois, dois quartos, um de cada lado, o quarto é pequeno, mas está bem, também está bem ajeitadinho, aqui também com ar condicionado, eles fizeram essa ligação aqui, aqui a janela, aqui atrás, aí tem esse armáriozinho, aqui, um closet pequenininho, aqui é o closet, aí a gente sai aqui do quarto, tem esse armáriozinho aqui, os controles remotos do ar condicionado, aí tem o banheiro, também está bem ajeitadinho, vou te falar que eu fico até impressionado, achei que estava, não tivesse em tão boa condição, pelas fotos que a gente tinha visto, mas está bem ajeitadinho, e aqui o outro quarto, um pouco maior, também com o ar condicionado, coisa que eu fiquei, me chamou um pouco a atenção, foi o chão aqui, mas isso eu vi, parece que foi algum vazamento mais antigo, de repente alguém pode ter deixado a janela aberta, alguma coisa assim, já está madeira, parece que faz um tempo já que teve esse, foi a única coisa que me chamou mais a atenção, mas o resto, esse quarto já tem um tamanho bom, um closet também já maior, com as portas, e é isso, um abraço!